Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames E hoje voltamos com o Watch Dogs Legion, porque galera, eu tinha que mostrar pra vocês o boneco que eu mais queria conhecer, né? Queria trazer pro meu time DeadSec e eu encontrei, cara, eu encontrei esse maluco aí perdido no mapa Na verdade, uma donzela, né? Uma senhora mágica, né? Mágico, né? Quem faz mágica homem é mágico, quem faz mágica mulher é mágica? Sei lá, enfim! A mulher que hipnotiza os outros, beleza? Galera, ela tá aqui na minha frente, ó! Eu não sei, obviamente, se ela sempre vai estar nesse lugar, eu tenho quase que certeza que não Mas eu vou mostrar o lugar que eu encontrei, beleza? Ó, é aqui, cidade de Londres, bem neste ponto, tá? Tô louco pra saber o que esse boneco faz de especial Vi algumas coisas em trailers e tal, mas eu queria na prática, né? E agora que eu encontrei com eles, liguei a câmera aqui e falei Não, vou gravar pro pessoal, bora ver isso aí! Então, vamos lá! É mágica mesmo! A hipnose existe mesmo e eu achei que era só uma mentira da TV Hipnotista profissional Alguém resolveu seguir a profissão dos sonhos de quando ainda era criança No ano de 1853 Pois é! E aqui já ganhamos um combo, né, pessoal? Porque é uma senhora E é o boneco que eu queria, né? A mágica hipnotista Vamos lá, salvar em recrutas Vamos dar uma olhada Mano, olha isso, velho! Que coisa mais fofa, mano! Ah! Olha aí, ela tem um relógio de bolso E o quê? Não corre muito, tá? Mas alguma coisa especial ela faz, né? Vamos ver a missão pra recrutar essa senhora Recrutar Margaret Manon Vamos ver, cara, com certeza eu quero Lembrete Recomendamos fortemente os cidadãos Bora recuperar Londres pro povo? Você está com o DedSec? Ou tá com aqueles vilões vagabundos tentando substituir a família real? Como é? A derrubada Estão tentando substituir a família real por sósias Os malditos querem colocar marionetes no trono Se infiltrarão nas estruturas de poder de Londres Hã? Aqui Eu identifiquei os líderes, os cúmplices e onde eles operam Põe um fim nesse negócio Prove que tem sangue britânico pela rainha e pelo país Vou ver o que posso fazer Que bonitinha, cara! Que bonitinha! Isso foi loucura Essa teoria faz algum sentido, Bagri? Essa mulher tem um parafuso a menos Não dá pra negar Supostamente a tal seita oculta dela Fica em um escritório da Albion aqui perto Talvez valha a pena investigar Então tá legal Vamos pra caça às bruxas Beleza, mano Destrua o depósito de armas da Albion Isso tá onde? Bom, tá longe pra caramba Mas pra nossa sorte Tem um ponto aqui Então vamos lá O que você achou, Bagri? Um oficial da Albion escalado aqui Está vendendo armas de alta tecnologia Para o clã Kelly Com uma boa margem de lucros É corrupção, de fato Mas está longe de ser um plano maligno Vamos destruir tudo Legal, legal Vamos descobrir o lugar que a gente tem que ir É ali, ó É, vamos ter que entrar, né? Vamos ter que entrar Cara, se tivesse um drone de carga aqui Ah, mas não precisa Quem precisa de um drone de carga? Vai pra cá Né? Não era isso que a gente queria fazer Mas de boa, mano De boa Mano, será que não tem um drone de carga? Peraí Lá estão as armas É, tem que vir aqui e detonar, meu Só vendo, pessoal Se não tem mesmo Nenhum drone de carga Que isso aí ia salvar, não é, mano? Mano, tem nada Vamos ver como é que eu vou entrar lá, meu Aqui Sempre tem um lugar, meu Não é possível, né? Beleza, meu Vamos lá Tamo dentro Caraca, meu Não chega Aí, chegou Não chegou Nada Agora sim Cadê o Bando? Nossa, tá longe Vai Acaba com ela Antes que os alachos Outras pessoas chegando, mano Vem cá, cara Vem cá Vem cá Vai, você também Sai fora Toma, topo Aí Caraca, velho Aguardando o relatório Sobre protesto Eu vou ter que subir ali Nada bom Nada bom Não Não, não vou ter que subir, não Tenho sim, mano Olha aqui o lugar Finaliza Beleza Beleza Dá pra pegar Dá pra pegar Finaliza É Agora temos que pegar aquele malato Estão azar Toma Toma Ah, vou ter que Puta Puta Destruir Nossa, mano Vou causar o furdúncio Mano Eu vou causar o furdúncio Perfeito Perfeito Você desmanchou essa conspiração Tão bem que ela nunca chegou a existir Vamos informar a nossa amiga sobre a descoberta Ninguém veio? Caraca, velho Que sorte Ninguém veio Suave 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 Ninguém veio Show, mano Vamos fugir Fuja da área Então vambora Mano, de boa Uma explosão Os caras não ouviram Ainda bem Olha A gente já acabou com todos Na sua lista Mas você tava falando bobagem Era só um bando de desgraçados Lucrando com a miséria de Londres Ah, coisinha ingênua Eles devem ter descoberto vocês E apagado os rastros Eu avisei Ora, bolas Pelo menos vocês eliminaram alguns deles Eu sabia que vocês eram confiáveis Burrinhos Mas confiáveis A união faz a força Todo mundo sabe Você devia vir pro DedSec Tá bom Conta comigo Legal, mano Nossa, que legal Que isso, cara Que isso, mulher Fica de boa Já vamos trocar, né Vamos ver Vamos ver Nossa, que da hora, mano A mágica, né Hipnotista E velhinha, cara Puta, que da hora isso Que da hora Mais uma guerreira Valente pra nossa tropa Bem-vinda Supimpa Ainda tenho muita lenha Pra queimar Simbora Excelente Supimpa E tá aí, caras Olha só Mano Que estilosa Pensa no estilo Da mulher Obviamente, né O máximo que ela corre É isso, ó Que da hora, velho E vamos ver o que ela faz, né É... Vem cá, moça Vamos trocar uma ideia aqui Dá pra usar? Do nada Você tem vontade De se voltar Contra seus amigos Caraca, velho Nossa Pareceu o Sub-Zero Brasileiro ali O Lindomar Puta voadora Que legal, cara Peraí Mais um, mais um Mais um Vamos ver Mano, que irado Deixa eu encher ali a barrinha Adorei 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 Deixa eu ver aqui É... Ela é lenta É só isso, mano A única habilidade dela é Escolha o alvo Pra hipnotizar E transformar Em aliado Temporário Então, tipo Será que se eu... Puta, agora eu não sei se eu... Deve funcionar Contra inimigos, né Por exemplo Vim aqui Bati Aí eu vou lá Opa, não bate na barrinha Olha lá Do nada Você tem vontade De se voltar Contra seus amigos Cara, que estouro, velho Olha lá, olha lá Vamos sair Nós não fizemos nada Não tô sabendo de nada Eu sou só uma Senhorinha Cara, que da hora Pegar esses personagens Né Diferentes Únicos No game Pra nossa equipe Velho Ô, na moral Curti muito Curti pra caramba Espero que vocês também, né Não se esqueçam De deixar o like Pra fortalecer o trabalho Pessoal De seguir, né O Liu Nas redes sociais Principalmente Lá no Twitter Onde eu sou mais ativo Beleza? A galera do Telegram Tá esperando por você Os links todos na descrição Bora com nós Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Cara, olha isso, mano Olha lá Do nada Você tem vontade De se voltar Contra seus amigos Fica ligado 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 E aí